e olha o resultado desse adubo aqui na sua planta produção de morango ornamental em vaso produção de lindas mudas e simplesmente a planta ela vai amar isso daqui é incrível presta atenção compartilhe com seu amigo já esmaga no botãozinho do like apresenta para você a farinha de banana eu já ensinei isso aqui isso daqui é banana casca de banana seca esse marromzinho aqui e isso daqui é casca de ovos triturados aqui tem uma grande quantidade de potássio e aqui tem uma grande quantidade de cálcio isso aqui vai ajudar a crescer isso daqui vai fortalecer sua pra sua planta contra pragas e doenças e olha que incrível a gente vai misturar isso aqui isso daqui faz crescer e você pega isso aqui ó e vai lá na sua planta isso daqui serve para qualquer planta então você vai ó e aplica simples todos os nutrientes estão presentes nessa forma você vai regar e a sua planta ela vai absorver e simplesmente ela vai crescer aqui ó no meu pezinho ó de tomate aqui você faz isso ao redor da sua planta e se tiver aí para o morango produzir muito vai lá e não tem mistério olha isso aqui olha como é que tá minha produção de tomate cereja em vaso aqui em casa vaso minúsculo mas com uma boa adubação no qual eu tô mostrando aqui esse daqui é o resultado top demais nesse momento eu vou mostrar para você uma colheita que eu fiz tem um tempinho eu coloquei esse adubo você vai ver como que a planta fica no espaço minúsculo não sai daí de mente eu tô apaixonado olha isso aqui olha como é que isso aqui é lindo produção de abóbora abóbora orgânica abóbora moranga num vaso de plástico uma jardineira 16 litros ainda temos uma crescendo isso aqui é lindo simplesmente isso daqui é maravilhoso viu como é que dá para produzir até abóbora em vaso mas com uma adubação certa uma adubação boa isso daqui é incrível porque é 100% é muito natural isso aqui também é quase de graça provavelmente maioria das pessoas jogam a casca da banana ea casca dos ovos no lixo e além disso não vai agredir a sua planta e não vai machucar nem queimar se deve colocar pelo menos duas vezes por mês esse nutriente ea sua planta vai responder desse jeito e agora a gente vai fazer uma colheita aqui isso daqui é um morango muito especial que o morango silvestre ornamental ele é pequenininho mas ele tem gosto de bala de morango é tão incrível vou puxar aqui ó para você ver ó isso aqui é maravilhoso o que ele perde no tamanho ao cheiro só de cortar já vem ele ganha no sabor chegamos no final de mais um vídeo faça esse adubo aí na sua casa Deus te abençoe Deus te aguarde fica na paz vai viver esse estilo de vida até o próximo vídeo e com essa adubação aqui sua planta vai decolá e aí